Como pegar obras sem experiência? Velho, esse é um conteúdo pancada! Eu tenho certeza que muitos de vocês aí, recém-formados, ou pessoas que já se formaram, mas, enfim, demoraram um pouco pra entrar no mercado de trabalho, ou que já atuaram em algumas empresas, mas nunca tocaram o seu próprio negócio, né? Já devem estar pensando, e aí, como é que eu pego obras sem ter experiência, velho? Como é que eu vou convencer o cliente? Então, nesse layoutcast, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, alguns bons pula-do-gato, na verdade, que eu consegui observar aqui junto ao minhacasafinanciada.com, trabalhando com diversos tipos de clientes aqui, fechando diversos tipos de contratos. Então, ao longo desses meses, eu consegui observar vários detalhes que são importantes, que são relevantes, e que vão estar ajudando vocês aí nessa caminhada. Então, galerinha, vamos começar agora o nosso layoutcast, roda a vinhetinha, e vamos que vamos! Engenheiro, arquiteto, construtor, você já imaginou acessar um portal e ir lá ter acesso a diversos clientes em todo o Brasil? Clientes ali que estão interessados em construir sua casa, clientes com crédito aprovado, junto à Caixa Econômica, você precisa conhecer o portal minhacasafinanciada.com. Nós, hoje, somos o maior portal de construções internacionais no Brasil. Para você ter uma ideia, apenas no primeiro semestre de 2020, já são mais de 600 milhões em contratos, com campanhas online em todo o território nacional e também offline, patrocinando times aí do Campeonato Brasileiro, trabalhando forte, trabalhando junto e a gente quer ter você aqui. Para você ser um construtor parceiro, receber clientes em sua região e também ter acesso ao nosso sistema online, em Harvey 2.0, com a integração junto à Caixa Econômica, para fazer todos os seus processos, desde a aprovação até os princípios de medição, você precisa ser um engenheiro 50K. Clica no link aqui abaixo e vem! Seguinte, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala em relação à obra, grande parte dos engenheiros e arquitetos costumam ficar meio nervoso, costumam ficar mais ansiosos e mais nervoso do que o próprio cliente. Eu entendo, a grande parte de vocês tem muito mais medo de perder do que ganhar, né? Fica com medo de dar orçamento, fica com medo ali de passar preço, fica com medo ali de pegar aquela obra e não conseguir dar conta. Um detalhe é certo, tá? O cliente não compra o projeto, o cliente não compra o orçamento, o cliente não compra o seu levantamento quanto ativos, o cliente compra a sua confiança em realizar aquela atividade. Então eu quero contar uma história pra vocês rápida. A gente fechou um cliente esses dias aí em Brasólias, Brasília, na região ali metropolitana de Brasília. Tem alguns condomínios bacanas por lá. E aí o que acontece? Essa construtora que pegou, né? Essa engenheira que pegou, ela é nova, tá? Tá começando agora, nada de errado com isso. Ela foi lá e pegou e foi atender aquela cliente. Foi bem solista, ajudou, falou. Mas quando foi um domingo de noite, a cliente lá chamada Luana, ela falou pra mim, Diego, tudo bom? Gostei daquela engenheira que tu me indicou, né? Que o portal me indicou. Mas não senti confiança. Esse é o meu sonho. É a realização da minha vida. Poxa, é um dinheiro que eu nem tenho, que eu vou estar pegando junto a caixa econômica. Eu não senti o sonho, não senti a confiança naquela pessoa. E aí logo de cara eu fiz, caraca, velho, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Entrei em contato com nossos construtores de Brasília. E aí eu consegui rapidamente encontrar um construtor daquela região, um construtor que conseguisse estar atendendo aquela cliente. Consegui, falei com ele, deu tudo certo, tudo mais. E aí encaminhei ele pra aquela cliente. Fiz a ponte, liguei pro cara, falei, expliquei. A mulher tava muito feliz por ter conseguido aprovar o crédito. Tinha FTS pra usar, tinha recursos próprios, mas não sentiu confiança naquela pessoa. E acabou que o que? Esse novo construtor que já tinha um portfólio, que já tinha alguns anos de experiência, conseguiu matar aquela responsabilidade no peito e fechou o contrato. Graças a Deus, mais uma família que a gente vai estar ajudando. Mas qual o grande ponto aqui que eu até falei com ela, e eu consegui observar isso e quero compartilhar isso com vocês. Pô, você não tem experiência, você não fez obra, você não tem portfólio, não tem problema. Primeiro ponto é você ter confiança, primeiro ponto é você saber do que você tá trabalhando. Uma das coisas que ela errou muito foi não saber em relação a preço. Então assim, não tem problema não ter feito uma obra. Mas vale, você já pode pegar algum projeto seu e orçar como se fosse executar. Isso não é crime, isso você pode nos armazéns aí por ali, esquece SINAP, esquece essas coisas que não tem nada a ver com a realidade. Você pode nos armazéns que estão aí próximo de você e orçar o que seria aquela obra. Ligar pra empreiteiro, ligar pra equipe, mestre de obra, orçar quanto é que seria e ter uma ideia do que você vai constituir como custo unitário base, né? O seu cube, vamos dizer assim, pra uma edificação de baixo, média e alto padrão. Você consegue fazer isso tranquilo, esse é o primeiro ponto pra passar confiança pro cliente. E segundo ponto é, poxa, você não pode ter ganância. Você é uma pessoa que é virgem, você é uma pessoa que nunca fez uma obra. E você em algum momento vai acabar transparecendo isso pro seu cliente. Então qual o detalhe, qual o pulo do gato que você precisa tá fazendo, tá? Poxa, vê algumas pessoas que estão aí na sua região, que já tem experiência, que já fizeram obras, que já desenvolveram algo parecido com aquilo, ou obras financiadas ou não, pouco importa na verdade, tá? Pouco importa. A questão é ter tido experiência com obras ou não. E chama aquela pessoa pra ser um tutor seu, pra ser um parceiro seu. Claro que naquele primeiro momento, você vai perder, sei lá, em vez de você ganhar 20% na obra, 25% na obra, tu vai ganhar 8, tu vai ganhar 10, vai ter que dividir a fatia do bolo ali com o cara. Mas é melhor 10 na mão do que 0, tá ligado? É melhor um passarinho na mão do que 10 voando. Então assim, esse é o segundo pulo do gato, a segunda dica que eu quero deixar pra você. Você faz uma parceria com aquela pessoa e diz, pode até ser um cara que atue numa região que nem é a sua. Vamos supor, tô com um outro cliente aqui de Minas, o cara acabou de comprar esse cliente de contagem, cliente muito bom, mais de 600 mil aprovado, o cara tem recurso, tem casa pra vender, pra botar na obra, muito bom. O cara novo que comprou o cliente, eu fiz, vai, primeiro ele tava com uma foto no WhatsApp dele de recém-formado, aquelas fotos assim com aquele negócio azul, aquela roupinha lá. Eu fiz, vai, a primeira coisa é tirar essa foto, vai, tira essa foto, isso é só legal pra tua boizinha, isso é só legal pra tua mãe, mas pro mercado de trabalho isso é um lixo, pô. O cara sem recém-formado é um atestado de não sei sobre nada, então tira essas coisas, vai, tira essa merda. Segundo ponto, tu já fez obra? O cara disse, ah, fiz duas, vou te citar, mas eu tenho cara de novo, velho. Faz o seguinte, arranja um cara mais experiente, procura e tudo mais, e traz ele pra reunião, tá bom? Aí ele fez, beleza, beleza. Ele fez pra vender, arranjei, mas não arranjei ninguém dessa minha cidade, eu fiz, não tem problema, isso é bom. Ele, sei lá, ele mora no Triângulo Mineiro, e os caras que ele conseguiram foram do Norte de Minas, do Sul de Minas, não sei o mapa de Minas, tá? Mas, enfim, foi algo nesse sentido. E eu fiz isso, é bom, porque você traz mais portfólio ainda, você diz, ó, a gente tem uma construtora, tá, que atua aqui em toda a grande área aqui de Minas Gerais, sei lá, Norte, Sul e Triângulo Mineiro. Eu já tenho aqui umas duas, três obras que eu já fiz, esse cara aqui já tem mais 10, 15, 20 obras, então fica tranquilo, você tá em boas mãos. Acabou-se, pô, acabou-se, entendeu? Então, esse é o segundo ponto, dividir um pouco a fatia do bolo, não ter essa ganância toda, porque você precisa ter alguém mais experiente pra poder começar a ser seu tutor, ser seu mentor, e te ajudar nesse processo aí inicial, que muitas vezes vai ser difícil, que muitas vezes as pessoas não vão confiar em você. e elas não confiam, na verdade, não é por conta, é... porque você não tem obra, elas não confiam porque você não tem confiança em você mesmo. Então, assim, isso é algo que vai te dar uma... como é que eu posso dizer? Um conforto muito maior em estar trabalhando e fechando muito mais negócios, beleza? Então, era essa a nossa dica de hoje. Busquem aí estudar, busquem aí saber os preços da região de vocês, tá? Você faz um projeto seu rápido, tá? Uma edificação de baixo, média e alto padrão, cota dentro do armazém, cota com mão de obra como se fosse realmente executar, vê questão de sondagem, vê questão de topografia, vê essa questão aí que você geralmente precisa ter pra começar uma obra, pra fazer o projeto, e você já vai ter os valores bem definidos pra poder apresentar pro cliente, beleza? Você já vai ter um orçamento parametrizado mais preciso pra você poder falar com convicção em relação aos valores. Outra coisa importante, como eu falei pra vocês, é se associar, juntar, fazer parceria com pessoas assim, fazer uma parceria onde os dois ganham. Pô, eu tenho um cliente, vou chamar você que tem mais experiência pra me ajudar com aquela obra, pra trocar a parte administrativa, pra me ajudar na reunião, e você também faz isso aqui comigo, e eu vou te dar tantos porcentos, vai. Eu vou dividir meu bolo aqui contigo, porque, enfim, eu preciso de você também. Então, tem que ter humildade e cair em campo. Beleza? Cuidado com as fotinhos no Instagram, no WhatsApp, que, pelo amor de Deus, e só aí você já perde o negócio também. Um abraço, e se você gostou desse layoutcast, vai lá no meu Instagram, no arroba Diego Cariello. Sempre fico muito feliz em ouvir o feedback de vocês. Então, vai lá, manda um direct, fala pra mim o que é que você achou, o que é que você, se você gostou desse layoutcast, se você não gostou desse layoutcast, enfim, fala lá comigo. E também, aqui, né, segue o Instagram, do minhacasafinanciada.com, pra você saber ainda mais sobre esse nosso modelo de negócio, sobre o engenheiro 50K, e como você pode atuar construindo casas em todo o Brasil. Você é um parceiro nosso. Um forte abraço. Valeu! Achei!